Essa história ouviu falar Que o Ranger Verde virou do bem Mas se ele não viesse a se juntar O maior poder estaria com quem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo Eu sou rei dessa terra Essa terra aonde eu piso Esse não é seu mundo Bem-vindo ao meu mundo A facente tome e olhe ver com um olhar de torcida De breve é o universo e perguntam como é que pode Passando a saba e a daga Esses são os poderes, vai só Me tiraram da manipulação Mas escolhe seguir pelo lado da escuridão Ao ano que repõe só coloquei o terror Pra poder parar o verde, exordam com fogo branco Mas quem é esse? São o que são para poder me parar Vê que dando sua rede, não é hora de voltar Pés ou guia, dá os poderes a Jason Mas o branco nunca será vermelho Vocês são atrasados, pois eu cheguei a terra Como faz seu Ranger branco, seu foro branco Primeiro Seu capacete na minha mão Seu sangue vermelho, chão Sordom finalizo Seus Rangers morreram O mundo virou meu Vocês vão querer mesmo que é Vejam que tem sangue Porque vieram amigos de alta terra Eu já te matei antes Quero poder, mas todos tiraram meu poder Ei, tome, somos iguais Os Power Rangers tem gente demais Como eu? Deve ficar sozinho Sem cachar, tome, olha e veja mais Agora sim Não sou os Power Rangers Juntos para me vencer Mas não entendem Não sou os Power Rangers Eu me enxoro Mas voltar Logo, logo Rascou o Dragon Lorde Draco Lorde Draco Não poderia fugir Não, não Power Rangers Que destino infeliz Sabri na minha frente Essa foi por mim A minha arma tentou me matar, mas não Sou eu que te mato, te passo com minhas mãos Tenho um poder imensurável, então Rasgando o tecido da dimensão A pena nos passou, o tempo abriu Dois níveis de amarelo e azul, nada sumiu Preciso de cruzar-te a moeda Preciso dela Para poder vencer a guerra Estou vencendo a guerra Até agora é a hora De mofar Dragon Negro Consegue te enganar Você vai me ajudar Seu conhecimento é necessário Relaxa sua existência Ainda reto, eu agrado A joia Dragon Negro Será tão útil a mim Sume quando mais precisa Ser sempre da sozinha Grande rosa Cometeu um grande erro nesse momento Hora, hora, duas roupas Vai te morfim forçar no tempo Hoje Draco Consegue rasgar Realidades e saltar por mundos Estou deixando Um desejo Matei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Dormir no chão Sem respiração E se precisas explicar Que sou de onde ouvi um perigo que vai chegar Se for de onde ouvi um ser o universo A tecnologia segue pra salvar o universo Onde eu vou planejar algo muito grandioso A maior ameaça Reunão a todos Pode salvar o Ranger de todos os mundos Essa mensagem é oficial Um perigo iminente ameaça o multiverso Precisamos nos unir todos Moro Ranger Samurai Kai Vencer essa equipe foi Ha 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 Faço de amor Agora verão um pouco do meu plano Juntando um poder Samurai Juntando meu poder verde e branco Buscando de mundo em mundo roubo o poder de você Seu ex-se perdeu Diz em seu Meio R.O.P.E. Essa porta é meu ex-se Tumor Fá Sentinela junto a mim Seus vilões eu vou liderar Podem vir todos de uma vez Que todos eu vencerei Indíquilo e patente Esse poder de você Quero preocupação Venha então Preciso de alguns morfadores Na minha missão Vai no chão de espaço Refure na selva Me torna o outro Sem agora Meu poder se elevar Atribuindo aço ninja em operação Galáxia perdida Que a força e dinosofão Eu amo você A rede de morfar E agora com minhas mãos Voltar a realidade Bem-vindo ao meu mundo Cês tão no meu mundo Ninguém lembra o que aconteceu Se todos me veneram eu venci Eu me tornei um deus Como Dragon Lord e Dragon Rangers Voltam pra gol Fazer um massacro Voltar a realidade Se são muitos Rangers Não é hora de morfar Voltando o Boss É só um deus agora Taperão Quem sou eu Aquele que Virou um deus Essa história eu ouviu falar Que o Ranger verde virou do bem Mas se ele não desse a se juntar O maior poder estaria com quem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo Eu sou rei dessa terra Essa terra aonde eu piso Esse não é seu Bem-vindo ao meu mundo Afacente, tome, olhe e ver Com um olhar de torcida De branco é o uniforme Perguntam como é que pode Passando a sábado e atacar Esses são os poderes, vai soar Me tiraram da manipulação Mas escolhe seguir pelo lado da escuridão Romano que repõe Só coloquei o terror Pra poder para ouvir Desordão, convoco o meu lor Mas quem é? Espeção que são para poder me parar Repetando sua rede Não é hora de mostrar Pensa o guia dos poderes adiéis Mas o branco nunca será vermelho Vocês são atrasados Pois eu cheguei a tempo Como faz seu Ranger branco Se eu for o branco primeiro? Seu capa, sede na minha mão Seu sangue, vermelho, chão Sordom, finalizo Seus Rangers, morreram O mundo virou meu Vocês vão querer mesmo guerra Deixam que tem chance Porque vieram amigos de alta terra Eu já te matei antes Quero poder Mas todos Tiraram meu poder Nem tome, somos iguais Os Power Rangers tem gente demais Como eu deve ficar sozinho Sem caixas, tome óleo e vejo a paz Agora sim Não só os Power Rangers Juntos para mim Vencer, mas não entendem O peito, eu me jogo Mas voltar, logo, logo As com o Dragão Lorde Dragão O Rangers São tão fracos Fazer um massacro Mortar a rei Sentam muito Rangers Não é hora de morfar A casa do poder Sou Deus agora Tá verão Quem sou eu? Aquele que virou o Deus Abisionado, te assusta a rução Rei azul sou eu, o Lorde Dracon Temem por eu estar aqui Lorde Dracon não poderia fugir Não, não Power Rangers Que destino infeliz Sabri na minha frente Essa foi por mim A minha arma tentou me matar, mas não Sou eu que te mato, te passo com minhas mãos Tenho um poder imensurável então Rasgando o tecido da dimensão A pena nos passou, o tempo abriu Dois níveis de amarelo e azul, nada sumiu Preciso de cruzar-te a moeda Preciso dela Para poder vencer a guerra Estou vencendo a guerra Até agora é a hora De mofar Dragão Negro Consegue te enganar Você vai me ajudar Seu conhecimento é necessário Relaxa sua existência Ainda é do meu agrado A joia Dragão Negro Será tão útil a mim Descone quando mais precisa Se sempre dá sozinho Grande rosa cometeu um grande erro nesse momento Hora, hora, duas rosas Vai te morfim forçar no tempo Lorde Dracon Consegue rasgar Realidades e saltar por mundos Estou deixando Desen Matei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Dormi no chão Sem respiração E se precisa nos explicar Que sou de onde ouvi um perigo que vai chegar Se foi derrubar o Seedranger Ser universo A tecnologia segue pra salvar o universo Todo mundo planejou algo muito grandioso A maior ameaça Reunão a todos Poder salva o Power Ranger de todos os mundos Essa mensagem é oficial Um perigo eminente ameaça o multiverso Precisamos nos unir Todos Power Ranger Samurai Kai Vem ser essa equipe foi Ha 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 Faço demais Agora verão um pouco do meu plano Juntando o poder Samurai Juntando o meu poder verde e branco Buscando de mundo em mundo Roubo o poder de você Seu esse perder Diz em seu Mi R.O.P.E. Essa porta é meu exército Sente nela junto a mim Seus vilões eu vou liderar Podem vir todos de uma vez Que todos eu vencerei Indíquilo e patente Essa porta é de eu você Espero preocupação Venha então Preciso de alguns morfadores na minha missão Vai no chão de espaço Refure na selva Vitória ao outro sim Agora meu poder se elevar Atribuindo aço ninja em operação Galáxia perdida Que a força e dinosofão Eu alcancei A rede de mortal E agora com minhas mãos Vou dar a realidade Bem-vindo ao meu mundo Cês tão no meu mundo Ninguém lembra o que aconteceu Se todos me veneram eu venci Eu me tornei um deus Como Dragon Morte e Dragon Rangers Voltam pra gol Vou fazer um massacro Vou montar a realidade Sinto muito Rangers Não é hora de matar Tá no bosta É só um deus agora Saberão Quem sou eu Aquele que virou um deus Essa história ouviu falar Que o Ranger verde virou do bem Mas se ele não desse a se juntar O maior poder estaria com quem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo Eu sou rei dessa terra Essa terra aonde eu piso Esse não é seu Bem-vindo ao meu mundo Afacente, tome, olhe e ver com um olhar de doceta O verde branco é o uniforme Perguntam como é que pode Passando a saba e a daga Esses são os poderes, vai soar Me tiraram da manipulação Mas escolhe seguir pelo lado da escuridão Ao ano que é branco, só coloquei o terror Pra poder, para o verde, os órgão convoco pela lua Mas quem eles pensam que são para poder me parar Perguntando sua rede Não é hora de você Pés ou guia, dá os poderes a Jason Mas o branco nunca será vermelho Vocês são atrasados, pois eu cheguei a ter Como faz seu Ranger branco se eu for o branco primeiro Seu capa, sede na minha mão Seu sangue, vermelho, chão Sordon fina, liso Seus Rangers morreram O mundo virou meu Vocês vão querer mesmo guerra Vejam que tem chance Porque vieram amigos de alta terra Sou de a arte, mas tenho antes Quero poder, mas todos tiraram meu poder Nem tome, somos iguais Os Power Rangers tem gente demais Como eu, deve ficar sozinho Sem caixas, tome, olhe e veja mais Ora sim Não só os Power Rangers Juntos para mim Vencer, mas não entendem O peito, eu me jogo Mas voltar, logo, logo Rascou o Dragon Mas o Dragon Power Rangers são tão braços Fazer um massacro Mortar a rei Sinto muito Rangers Não é hora de mofar Falta do poder Sou um Deus agora Aperão, quem sou eu? Aquele que virou o Deus Abisionado, te assusta, russão Rei azul sou eu, o Lorde Dracon Temer por eu estar aqui Lorde Dracon não poderia fugir Não, não Power Rangers Que destino infeliz Sabri na minha frente Essa foi por si Apera me atento Me mata, mas não Sou eu que te mato Te passo com minhas mãos Tenho um poder imensurável então Rasgando o tecido da dimensão A perna nos passou, o tempo abriu Dois níveis de amarelo e azul Nada sumiu Preciso de guardar-te a moeda Preciso dela Para poder vencer a guerra Estou vencendo a guerra Até agora é a hora De mofar Dragon Negro Consegue te enganar Você vai me ajudar Seu conhecimento é necessário Relaxa sua existência Renda reto, eu agrado A joia Dragon Negro Será tão útil a mim Come quando mais precisa Se sempre dá sozinho Grande rosa cometeu Grande erro nesse momento Ora, ora, duas rosas Vai te morfim forçar no tempo Hoje, Dracon, consegue rasgar Realidades e saltar por mundos Estou deixando o deserto Matei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Dormir no chão Sem respiração E se precisas explicar Que sou de onde ouvi O perigo que vai chegar Tempo e terra sem reter Ser o universo A tecnologia segue pra salvar o universo Se ele leva um plano de jogo Muito grandioso A maior ameaça Reunão a todos Pode salvar o Power Ranger de todos os mundos Essa mensagem é oficial Um perigo eminente ameaça o multiverso Precisamos nos unir Todos Power Ranger Samurai Kai Vem ser esse equipeuvoia Ha ...HA Fácil demais Pra fora verão Um pouco do meu plano Juntando um poder samurai Juntando um poder Samurai Juntando meu poder Verde branco Canto deum murder Em novo roubo o poder de você Seu esgın inínuo Dizem seu, me é em pé Essa porta é meu exército morfar Sentinela junto a mim Seus filões eu vou liderar Podem vir todos de uma vez Que todos eu vencerei É ridículo e patente Essa porta é de você Espero preocupação, venha então Preciso de alguns morfadores na minha missão Vai num chão de espaço e fure na selva Vitória ou outro sem agora Meu poder se elevar Atribuindo aço ninja em operação Galáxia perdida Pega a força e tiram sua mão Eu alcancei a rede de mortais E agora com minhas mãos Vou dar realidade E no meu mundo, cês tão no meu mundo Ninguém lembra o que aconteceu Se todos me veneram eu venci Eu me tornei um deus Como Dragon, Lord Dragon, Rangers Ao tão prazo Fazer um massacro Voltar a realidade Sinto muito Rangers Não é hora de passar Tá no bósser, sou o deus agora Camerão, quem sou eu? Aquele que virou um deus Essa história ouviu falar Que o Ranger verde virou do bem Mas se ele não viesse a se juntar O maior poder estaria com quem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo Eu sou o rei dessa terra Da terra aonde eu piso Esse não é seu amor Bem-vindo ao meu amor Afacente, tome, olhe e ver com um olhar de torcida O verde branco é o uniforme Perguntam como é que pode A nossa baiada gás Esses são os poderes, vai soar Me tiraram da manipulação Mas escolhe seguir pelo lado da escuridão Ao ano que é branco, só coloquei o terror Pra poder, para o verde, só não convoco pela lua Mas quem eles pensam que são para poder me parar Evitando sua rede, não é hora de mostrar Pés ou guia, dá os poderes a Jason Mas o branco nunca será vermelho Vocês são atrasados, pois eu cheguei a tempo Como faz seu ranger branco se eu for o branco primeiro? Seu capa, sede na minha mão Seu sangue, vermelho, chão Sordom, fina, liso Seus rangers, morreram Confiram meu, vocês vão querer mesmo guerra Deixam que tem chance, porque vieram amigos de alta terra Tô já te matei antes Quero pôr no mastodon Tiraram meu poder Nem tome, somos iguais Os Power Rangers tem gente demais Como eu deve ficar sozinho Sem caixas, tome a lifter, jamais Agora sim Não sou os Power Rangers Juntos para me vencer Mas não entendem Por peiroso Eu me enxolo Mas voltar Logo, logo As contragas 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 Que destino infeliz Sabri na minha frente Essa foi por fim Eu me enxolo Seu conhecimento Seu conhecimento é necessário Relaxa Sua existência Renda reto Eu agrado A joia dragão negro Será tão útil a mim Sume quando mais precisa Ser sempre da sozinha Grande rosa Cometeu um grande erro Nesse momento Hora, hora Duas rosas Vai te morrer Forçar no tempo Hoje, Dracon Consegue rasgar Realidades E saltar por mundos Tô deixando Desenho Matei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Dormir no chão Sem respiração E se precisas explicar Que sou de onde ouvi O perigo que vai chegar Depois de eu Seguro em dia Ser o universo A tecnologia Seguro pra salvar o universo Eu me lembro Planejou Cor Muito grandioso A maior ameaça Reunou a todos Hoje, salvar o ranger De todos os mundos Essa mensagem é oficial Um perigo eminente A me alça o multiverso Precisamos nos unir Todos Moura, ranger, samurai, kai Vem ser essa equipe, vói Ha, ha Fácil de amor Agora haverá um pouco do meu plano Juntando um poder samurai Juntando um poder samurai Juntando um poder vertebrântico Canto de mundo em mundo Roubo o poder de você Seu SPT O que gesteu E-R-P Essa porta é meu exército Mofa Sentinela junto a mim Seus filões Seu fulideral Podem vir todos de uma vez Que o doce eu vencerei Indíquilo e patente É esse poder de você Quero preocupação Venha então Preciso de alguns morfadores Na minha missão Lion, jantar, espaço Refure na selva Vitória ou outros E agora Meu poder se elevar Atribuindo aço ninja Em operação Galáxia perdida Que a força Sentindo o trovão Eu alcancei a rede de morfar E agora com minhas mãos Vou dar realidade Bem-vindo ao meu mundo Cês tão no meu mundo Quem lembra o que aconteceu Se todos me veneram Eu venci Eu me tornei um deus Como o Dragon Onde o Dragon O Rangers Voltou pra gol Fazer um massacro Voltar a real Sentindo o ranger Não é hora de morfar Voltando o boss É só um deus Agora Aperão Quem sou eu Aquele que Virou um deus Essa história Eu ouviu falar Que o ranger verde Virou do bem Mas se ele não Viesse a se juntar O maior poder Estaria com quem? Foi exatamente Isso que aconteceu comigo Eu sou rei dessa terra Essa terra aonde eu piso Esse não é seu humor Bem-vindo ao meu mundo Afacente, tome, olhe e veja Com um olhar de torcida De breve é o universo Se perguntam como é que bate A nossa baiada gás Esses são os poderes mais fortes Me tiraram da manipulação Mas escolhe seguir pelo lado da escuridão Ao lado que rebote Só coloquei o terror Pra poder parar o verde Zordon com o fogo branco Mas quem eles pensam que são para poder me parar Evitando sua rede Não é hora de voltar Pés ou guia Dá os poderes a Jason Mas o branco nunca será vermelho Vocês são atrasados Pois eu cheguei a tempo Como faz seu ranger branco Se eu for o branco primeiro Seu capa Sete na minha mão Seu sangue Vermelho No chão Sete na minha mão Sete na minha mão Sete na minha mão Sete na minha mão Seu ranger Para si Não são os Power Rangers Juntos para mim Vencer Mas não entendem Por bem ouço Eu me jogo Mas voltar Logo, logo As contragas Lávidas Rangers São tão braços Fazer um massacro Maltar a realia Ficam muitos Rangers Não é hora de mostrar A falta do poder São Deus agora Há verão Quem sou eu Aquele que Virou um Deus Afisionado Te assusta, Rússão Rei azul sou eu O Lorde Dracon Temem por eu estar aqui Lorde Dracon Não poderia fugir Não, não Power Rangers Que destino infeliz Sabri na minha frente Essa foi você Não é pra falar Tento me matar Mas não Sou eu que te mato Te passo com minhas mãos Tenho um poder imensurável então Rasgando o tecido da dimensão A perna nos passou O tempo Abriu Trangeles de amarelo Azul Nada sumiu Preciso de conserte a moeda Preciso dela Para poder vencer a guerra Estou vencendo a guerra Até agora É a hora De mofar Traga o negro Consegue te enganar Você vai me ajudar Seu conhecimento é necessário Relaxa sua existência Renda reto Eu agrado Pachória Dragão Negro Será tão útil a mim Tome quando mais precisa Ser sempre da sozinha Grande rosa Cometeu um grande erro nesse momento Hora a hora Suas rosas Vai te morfim forçar no tempo O Lorde Dracon Consegue rasgar Realidades E saltar por mundos Estou deixando Presente Batei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Tome no chão Sem respiração E se precisas explicar Quem sou de onde eu vi O perigo que vai chegar Tempo e terra Sem ranger Ser universo Ecnologia Seguir pra salvar o universo Eu vou planejar algo Muito grandioso A maior ameaça Reunão a todos Pode salvar o Power Ranger De todos os mundos Essa mensagem é oficial Um perigo eminente Ameaça o multiverso Precisamos nos unir Todos Power Rangers São They Perda Então Eu vou Eles O Vem aí então, preciso de alguns morfadores pra minha missão Lion King, espaço, refúria na selva Vitória, o outro sim, agora meu poder se elevar Atribuindo aço ninja em operação Galáxia perdida, mega-falça e dinotofão Eu alcançei a rede de morfó E agora com minhas mãos, vou dar realidade Bem-vindo ao meu mundo, cês tão no meu mundo E quem lembra o que aconteceu? Se todos me veneram, eu venci Eu me tornei um deus Como Dragon, Lord Dragon, Rangers Voltam pra gol, fazer um massaco Voltar a realidade Se tão muito Rangers, não é hora de amassar Tá no post, é só um Deus agora Aperão, quem sou eu? Aquele que virou um Deus Essa história eu ouviu falar Que o Ranger verde virou do bem Mas se ele não viesse a se juntar O maior poder estaria com quem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo Eu sou rei dessa terra Essa terra aonde eu piso Esse não é seu amor Bem-vindo ao meu mundo Afacente, tome, olhe e ver com um olhar de torcida De branco é o Unifor Se perguntam como é que passa A nossa baiada H Esses são os poderes mais fortes Me tiraram da manipulação Mas escolhe seguir pelo lado da escuridão Alguém que rebote só coloquei o terror Pra poder para ouvir desordam com fogo pelo amor Mas quem eles pensam que são para poder me parar Aperfectando sua rede Não é hora de você Pés ou guia dos poderes a Jason Mas o branco nunca será vermelho Vocês são atrasados Pois eu cheguei a tempo Como faz seu Ranger branco Se eu for o branco primeiro Seu capa Sete na minha mão Seu sangue Vermelho Chão Só tom fina Liso Seus Rangers Morreram 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 Vocês vão querer mesmo guerra Vejam que tem chance Porque vieram amigos de alta terra Eu já te matei antes Quero poder Mas todo mundo Tiraram meu poder Então me somos iguais Os Power Rangers tem gente demais Como eu deve ficar sozinho Sem caixas Com viola e fechar mais Agora sim Não são os Power Rangers Juntos para mim Vencer Mas não entendem Por peraço Eu me jogo Mas voltar Logo, logo As contragas Mas cuidado Power Rangers São tão braços Fazer um passar Morro para reis Fico muito Rangers Não é hora de matar Falta do poder Sou um Deus agora Aperaão Quem sou eu Aquele que virou um Deus Abisionado Te assusta, Rução Rei azul sou eu O Lorde Dracon Temem por eu estar aqui Lorde Dracon Não poderia fugir Não, não, Power Rangers Que destino infeliz Sobre na minha frente Essa foi por mim Aperaão Atento Me mata mais não Sou eu que te mato Te passo com minhas mãos Tenho um poder imensurável então Rasgando o tecido da dimensão A perna nos passou O tempo abriu Mãe gênero de amarelo e azul Nada sumiu Preciso que conserte a moeda Preciso dela Para poder vencer a guerra Estou vencendo a guerra até agora É a hora de mofar Dragão Negro Consegue te enganar Você vai me ajudar Seu conhecimento é necessário Relaxa sua existência Renda reto, eu agrado A joia Dragão Negro Será tão útil a mim Sume quando mais precisa ser sempre da sozinha Grande rosa cometeu um grande erro nesse momento Hora, hora, duas rosas Vai te morrer em força no tempo Hoje Draco Consegue rasgar realidades e saltar por mundos Estou deixando o presente Matei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Dormi no chão Sem respiração E se precisos explicar Que sou de onde ouvi um perigo que vai chegar Depois de você ranger Ser universo A tecnologia segue pra salvar o universo O vilão planejou É um valor muito grandioso A maior ameaça Reunão a todos Hoje são o Power Rangers de todos os mundos Essa mensagem é oficial Um perigo eminente ameaça multiverso Precisamos nos unir Todos Power Rangers Samurai Kai Sprinter has a kiwi voe Ha 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 Passa o dia no mar Agora verão um pouco do meu plano Juntando poter Samurai Juntou meu poder verde bran Por causa de mundo em mundo Roubo o poder de você Seu CPT O DG em seu Me R.O.P. Essa porta é meu exército morfar Sentinela junto a mim Seus vilões eu vou liderar Podem vir todos de uma vez Que todos eu vencerei Indíquilo e patente Essa porta é de você Quero preocupação Venha então Preciso de alguns morfadores Na minha missão Liontron de espaço Refureira selva Vitória ou outro sem agora Meu poder se elevar Atribuindo a sua ninja E a operação Galáxia perdida É que a força Sentinela o seu avão Eu alcancei A rede de morfar E agora com minhas mãos Vou dar realidade E agora com minhas mãos Vocês estão no meu mundo Ninguém lembra o que aconteceu Se todos me veneram Eu venci Eu me tornei um Deus E agora com minhas mãos Como Dragon Morte Dragon Rangers Voltou pra voo Fazer um massacro Voltar na realidade Sentam muito Rangers Não é hora de morfar Tá no processo São Deus Agora com minhas mãos São Deus Agora com minhas mãos O que aconteceu comigo Eu sou o rei dessa terra Essa terra aonde eu piso Esse não é seu Bem-vindo ao meu Afacente, tome, olhe e veja com um olhar de torcida Debrego é o Unifor Se perguntam como é que pode Mas calma, saba e atacar Esses são os poderes mais fortes Me tiraram da manipulação Mas escolhe seguir pelo lado da escuridão Aluno que é branco só coloquei o terror Pra poder para ouvir Desorda um convoco pela lua Mas quem eles pensam que são para poder me parar Vectando sua rede Não é hora de morfar Os pés Sou o guia dos poderes adiés Mas o branco nunca será vermelho Vocês são atrasados Pois eu cheguei a tempo Como faz seu ranger branco Se eu for o branco primeiro Seu capa Sete na minha mão Seu sangue Vermelho Chão Só tom finalizo Seus rangers Morreram O mundo virou meu Vocês vão querer mesmo guerra Deixam que tem chance Porque vieram amigos de alta terra Só já te matei antes Quero poder Mas todo Tiraram meu poder Nem tome Somos iguais Os Power Rangers Tem gente demais Como eu Deve ficar sozinho Sem caixar Com viola e ver Jamais Agora sim Não são os Power Rangers Juntos para mim Vencer Mas não entendem Não são os Power Rangers Não são os Power Rangers Que destino infeliz Sabri na minha frente Essa foi Não são os Power Rangers Tento me matar Mas não Sou eu que te mato Te passo com minhas mãos Eu tenho um poder imensurável então Rasgando Rasgando o tecido da dimensão A perna nos passou o tempo Abriu No engenho de amarelo e azul Nada sumiu Preciso que conserte a moeda Preciso dela Para poder vencer a guerra Estou vencendo a guerra Até agora é a hora De mofar Dragão Negro Consegue te enganar Você vai me ajudar Seu conhecimento é necessário Relaxa sua existência Renda reto Eu agrado Pachória Dragão Negro Será tão útil a mim Sume quando mais precisa Ser sempre da sozinha Grande rosa Cometeu um grande erro Nesse momento Hora a hora Duas rosas Vai te morfim forçar no tempo Hoje Draco Consegue rasgar Realidades E saltar por mundos Estou deixando Um desenho Matei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Tome no chão Sem respiração E se precisas explicar Que sou de onde ouvi Um perigo que vai chegar Depois de você Ranger Ser universo A tecnologia Segui pra salvar o universo A vida com o planejou Algo Muito grandioso A maior ameaça É o não a todos Pode salvar o Ranger De todos os mundos Essa mensagem é oficial Um perigo eminente Ameaça o multiverso Precisamos nos unir Todos Moro Ranger Samurai K Vem ser essa equipe Vem Ha 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 Fácil de amor Agora verão um pouco do meu plano Juntando um poder Samurai Juntando um poder Samurai Juntando um poder Verde Brand Buscando de mundo em mundo Roubo o poder de você Seu CPT O DJ encheu Me RP Essa porta é meu espécie do morfar Sentinela junto a mim Seus pilões eu vou liderar Podem vir todos de uma vez Que todos eu vencerei Enquilo e patente Esse poder de você Espero preocupação Venha então Preciso de alguns morfadores Na minha missão Final Charge Espaço Refureira Selva Vitória O outro Sei agora Meu poder Se elevar Atribuindo Aço ninja Em operação Galáxia Perdida Mega Fosse Dinotovão Eu vou conhecer A rede de morfar E agora com minhas mãos Vou dar realidade Vindo ao meu mundo Cês tão no meu mundo Quem lembra o que aconteceu? Se todos me veneram eu venci Eu me tornei um Deus Como Dragon Morte e Dragon Rangers Vão tão prazo Vou fazer o massacro Vou montar a realidade Sinto muito Rangers Não é hora de matar Tá no bosta É só um Deus agora Aperão Quem sou eu Aquele que virou um Deus Essa história eu ouvi falar Que Ranger Verde Virou do bem Mas se ele não Viesse a se juntar O maior poder Estaria com quem? Foi exatamente Isso que aconteceu comigo Eu sou o rei dessa terra Essa terra aonde eu piso Esse não é seu amor Bem vindo ao meu mundo Afacente, tome Olha e ver com um olhar de torcida De breve é o uniforme Se perguntam como é que pode Mas se a nossa sábado vai atacar Esses são os poderes mais fort Me tiraram da manipulação Mas escolhe seguir pelo lado da escuridão Ao longo de repente só coloquei o terror Pra poder para ouvir Desordão Convoco o branco Mas quem eles pensam Que são para poder me parar Evitando sua rede Não é hora de voltar Com os pés Sou o guia dos poderes adiéis Mas o branco nunca será vermelho Vocês são atrasados Pois eu cheguei a tempo Como faz seu Ranger branco Se eu for o branco primeiro Seu capa Sete na minha mão Seu sangue Vermelho Chão Cortam Fina Liso Seus Rangers Morreram O mundo virou meu Vocês vão querer mesmo guerra Deixam que tem chance Porque vieram amigos de alta terra Eu já te matei antes Quero pôr no mastodon Tirarão meu poder Nem tome Somos iguais Os Power Rangers Tem gente demais Como eu Deve ficar sozinho Sem caixas Tome óleo E veja mais Bora sim Não são os Power Rangers Juntos para me Vencer Mas não entendem Nem o penhas Eu me jovo Mas voltar Logo, logo As condragas Mas virados For Rangers São tão braços Fazer um massacro Maltar a réia Ficam muitos Rangers Não é hora de matar Maltar do poder São Deus Agora Caperão Quem sou eu Aquele que Virou o Deus Abisionado Te assusta Rução Rei azul sou eu O Lorde Dracon Temem por eu estar aqui Lorde Dracon Não poderia fugir Não, não Power Rangers Que destino Infeliz Sobre na minha frente Essa foi Você Olha pra minha arma Tento me matar Mas não Sou eu que te mato Te passo com minhas mãos Tenho um poder imensurável então Rasgando o tecido da dimensão Quando a perna nos passou o tempo Abriu Dois genes de amarelo e azul Nada sumiu Preciso que conserte a moeda Preciso dela Para poder vencer a guerra Estou vencendo a guerra Até agora é a hora De mofar Dragão Negro Consegue te enganar Você vai me ajudar Seu conhecimento é necessário Relaxa sua existência Renda reto Eu agrado A joia Dragão Negro Será tão útil a mim Come quando mais precisa Ser sempre da sozinha Grande a rosa Cometeu um grande erro Nesse momento Hora a hora Duas rosas Vai te morfim forçar no tempo Hoje Draco Consegue rasgar Realidades E saltar por mundos Estou deixando Um presente Matei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Dormir no chão Sem respiração E se precisas explicar Quem sou de onde ouvi Um perigo que vai chegar Simples de rosa Sentri de ser universo A tecnologia Seguir pra salvar o universo Telegal planejar algo Muito grandioso A maior ameaça Reunão a todos Pode salvar o ranger de todos os mundos Essa mensagem oficial Um perigo eminente Ameaça multiverso Precisamos nos unir Todos More ranger Samurai Parece essa equipe voe Fácil de amor Agora verão um pouco do meu plano Juntando um poder samurai, juntando meu poder verde branco Buscando de mundo em mundo, roubo o poder de você Seu SPT, o DJ em seu I.R.E.P.E. Essa oposta é meu exército, morfar Sentinela junto a mim, seus filões eu vou liderar Podem vir todos de uma vez Que o doce eu vencerei É indíquilo e patente, é o poder de você Espero preocupação, venha então Preciso de alguns morfadores na minha missão Lion King, espaço, refúria na selva Vitória ao outro, sem agora Meu poder se elevar Atribuindo aço ninja em operação Galáxia perdida, mega-fosse de nosso avão Eu vou conhecer a rede de morfar E agora com minhas mãos, vou dar realidade Vindo ao meu mundo, cês tão no meu mundo Ninguém lembra o que aconteceu Se todos me veneram, eu venci Eu me tornei um deus Como o Dragon Morte o Dragon Rangers Voltam pra voo Fazer um massaco Voltar a realidade Sinto muito, Rangers Não é hora de morfar Tá no bóssia, sou um deus agora Apera alguém sou eu Aquele que virou um deus Essa história eu ouviu falar Que o Ranger verde virou do bem Mas se ele não viesse a se juntar O maior poder estaria com quem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo Eu sou o rei dessa terra Essa terra aonde eu piso Esse não é seu humor Bem-vindo ao meu mundo Afacente, Tommy Oliver com molha de torcida De breve é o Unifor Se perguntam como é que pode A nossa banhada cá Essas são os poderes mais fortes Me tiraram da manipulação Mas escolhe seguir pelo lado da escuridão Rolando que é branco, só coloquei o terror Pra poder para ouvir Desordam com o fogo pelo amor Mas quem eles pensam que são para poder me parar Evitando sua rede Não é hora de morfar Pés ou guia, dá os poderes a Jason Mas o branco nunca será vermelho Cês tão atrasados Pois eu cheguei a tempo Como faz seu Ranger branco Se eu for o branco primeiro Seu capa, sede na minha mão Seu sangue, vermelho, chão Só tom fina, liso Seus Rangers morreram O mundo virou meu Vocês vão querer mesmo guerra Deixam que tem chance Porque vieram amigos de alta terra Sou já de Mateus Quero por uma Mas todos Tiraram meu poder Em torno e somos iguais Os Power Rangers tem gente demais Como eu deve ficar sozinho Sem caixas Tome, olha e veja mais Ora sim Não sou os Power Rangers Juntos para mim Vencer, mas não entendem Desculpa em os Eu me enxoro Mas voltar Logo, logo As com o Dragon Lorde Dragon O Ranger São tão fracos Fazer um barça Oh, morto na rei Oh, morto na rei Fico muito Rangers Não é hora de morta Porta do poder Sou Deus agora A verão A verão Quem sou eu Aquele que virou o Deus Afisionado Te assusta Rússão Rei azul sou eu O Lorde Dragon Temem por eu estar aqui Lorde Dragon Eu não poderia fugir Não, não Power Rangers Que destino infeliz Sobre na minha frente Essa foi por si Olha pra me arco atento Me mata mais não Sou eu que te mato Te passo com minhas mãos Tenho um poder imensurável então Rasgando o tecido da dimensão A pena nos passou o tempo Abriu Dois genes de amarelo e azul Nada sumiu Preciso que conserte a moeda Preciso dela Para poder vencer a guerra Estou vencendo a guerra Até agora é a hora De mofar Dragon Negro Consegue te enganar Você vai me ajudar Seu conhecimento é necessário Relaxa sua existência Renda reto Eu agrado A joia Dragon Negro Será tão útil a mim Sume quando mais precisa Ser sempre da sozinha Grande rosa Cometer um grande erro Nesse momento Ora, ora Tuas rosas Fatmorph Impostar no tempo Hoje, Draco Consegue rasgar Realidades e saltar por mundos Estou deixando o desenho Matei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Dormi no chão Sem respiração E se precisas explicar Que sou de onde ouvi Um perigo que vai chegar Depois de Rossi Barrow Ranger É ser universo A meteorologia Seguir pra salvar o universo Eu vou planejar o gol Muito grandioso A maior ameaça É o não a todos Poder salvar o Ranger De todos os mundos Essa mensagem é oficial Um perigo eminente Ameaça o multiverso Precisamos nos unir Todos Barrow Ranger Samurai Kai Vem ser essa equipe Fácil de amor Agora verão um pouco do meu plano Juntando um poder Samurai Juntar o meu poder verde e branco Buscando de mundo em mundo Roubo o poder de você Não é se perder O que existe eu Me é rio bem Essa oposta é meu espécie Do morfar Tente nela junto a mim Seus vilões eu vou liderar Podem vir todos de uma vez Que todos eu vencerei É indíquilo e patente Essa moda de você Quero preocupação Venha então Preciso de alguns morfadores Na minha missão Vai num chão de espaço Refure na selva Vitória ou outro sem agora Meu poder se elevar Atribuindo aço ninja em operação Galáxia perdida Que a força e dinosofão Eu alcancei A rede de morfar E agora com minhas mãos Vou dar realidade Bem-vindo ao meu mundo Cês tão no meu mundo Ninguém lembra o que aconteceu Se todos me veneram eu venci Eu me tornei um deus Como Dragon Morte e Dragon Ranger Voltou pra voo Fazer um massacro Voltar a realidade Sinto muito rangers Não é hora de abafar Tanto bosses são deus agora Saberão Quem sou eu Aquele que virou um deus Essa história eu ouviu falar Que o Ranger verde virou do bem Mas se ele não desse a se juntar O maior poder estaria com quem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo Eu sou o rei dessa terra Essa terra aonde eu piso Esse não é seu mundo Bem-vindo ao meu mundo Afacente, tome, olhe e veja como olhar de torcida De branco é o uniforme Perguntam como é que pode Eu acho que a nossa baiada garra Esses são os poderes mais fortes Me tiraram da maripulação Mas escolhe seguir pelo lado da escuridão Falando que é branco só coloquei o terror Pra poder para o verde Zordon convoco o branco Mas quem eles pensam que são para poder me parar Vectando sua rede Não é hora de morrer Pés ou guia, dá os poderes a Jason Mas o branco nunca será vermelho Cês são atrasados Pois eu cheguei a tempo Vai, seu Ranger branco Se eu for o branco primeiro Seu capa Sete na minha mão Seu sangue Vermelho o chão Zordon finaliza Seus Rangers morreram O mundo virou meu Vocês vão querer mesmo guerra Vejam que tem chance Porque vieram amigos de outra terra Eu sou já de Mateus Quero poder Mas todos tiraram meu poder Então somos iguais Os Borrow Rangers tem gente demais Como eu, deve ficar sozinho Sem caixar Tome, olhe e veja mais Mas agora sim Não são os Borrow Rangers Juntos para mim Vencer, mas não entendem Peloço Eu me jogo Mas voltar Logo, logo As com o Dragon Lorde Dragon Ranger São tão fracos Fazer um massacro Maltando a rei Fico muito Rangers Não é hora de matar Bata do poder São Deus agora A verão Quem sou eu Aquele que virou o seu Afrisionado Afrisionado Te assusta A rução Rei azul Sou eu O Lorde Dragon Tome, por eu estar aqui Lorde Dragon Não poderia fugir Não, não Power Rangers Que destino infeliz Sobre na minha frente Essa foi por mim Eu me abençoar Tento me matar Mas não Sou eu que te mato Te passo com minhas mãos Tenho um poder imensurável Então Rasgando o tecido da dimensão A pena nos passou o tempo Abriu No engenho de amarelo e azul Nada sumiu Preciso que conserte a moeda Preciso dela Para poder vencer a guerra Estou vencendo a guerra Até agora é a hora De moflar Dragon Negro Consegue te enganar Você vai me ajudar Seu conhecimento é necessário Relaxa, sua existência Ainda reto Eu agrado A joia Dragon Negro Será tão útil a mim Sume quando mais precisa Ser sempre da sozinha Grande rosa Cometer um grande erro Nesse momento Bora, ora Tuas rosas Vai te morfim forçar no tempo Hoje Dragon Rock Consegue rasgar Realidades E saltar por mundos Estou deixando Desen Matei seu Tommy Oliver Nos vemos no futuro Dormi no chão Sem respiração E se precisas explicar Que sou de onde ouvi Um perigo que vai chegar Depois de você ranger Ser universo A ecologia Segui pra salvar o universo Eu vou planejar algo Muito grandioso A maior ameaça Eu não a todos Pode salvar o Power Rangers De todos os mundos Essa mensagem é oficial Um perigo eminente Ameaça O multiverso Precisamos nos unir Todos Power Rangers Samurai Vem ser essa equipe Vá Fácil de humor Agora verão Um pouco do meu plano Juntando o poder Samurai Juntando o poder Samurai Juntando o meu poder verde e branco Um canto de mundo em mundo Roubo o poder de você Seu rei se perdeu O que já encheu E R.O.P. Essa oposta é meu excesso Do mofar Sentinela junto a mim Seus vilões eu vou liderar Podem me engordo de uma vez Que todos eu vencerei Indíquilo e patente Esse poder de você Quero preocupação Venha então Preciso de alguns morfadores Na minha missão Vai num chão de espaço Refure na selva Vitória ou outro sem agora Meu poder se elevar Atribuindo aço ninja em operação Galáxia perdida Mega força e dinosofão Eu vou conhecer A rede de morfar E agora com minhas mãos Vou dar realidade Bem-vindo ao meu mundo Cês tão no meu mundo Ninguém lembra o que aconteceu Se todos me veneram eu venci Eu me tornei um Deus Como Dragon Dragon Rangers São tão bravo Fazer um massacre Ou montar a realidade Se todos rangers Não é hora de morfar Tanto boss É só um Deus agora Aperão Quem sou eu Aquele que virou um Deus Essa história eu ouvi falar Que o Ranger verde Virou do bem Mas se ele não Começa a se juntar O maior poder Estaria com quem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo Eu sou rei dessa terra Da terra aonde eu piso Esse não é seu mundo Bem-vindo ao meu mundo Afacente, tome, olhe e veja com um olhar de torcida O verde branco é o universo E perguntam como é que pode A nossa sapa é atacar Esses são os poderes mais só Me tiraram da maripulação Mas escolhe seguir pelo lado da escuridão Ao ano que é branco só coloquei o terror Pra poder para o verde Só não convoco o branlo Mas quem eles pensam que são para poder me parar? Vê que tá no sua rede Não é hora de morfar Pensa o guia dos poderes da Jason Mas o branco nunca será vermelho Vocês são atrasados Pois eu cheguei a tempo Como faz seu ranger branco Se eu for o branco primeiro Seu capa Sete na minha mão Seu sangue Vermelho Chão Sordom Fina Liso Seus rangers Morreram O mundo virou meu Vocês vão querer mesmo guerra Deixão que tem chão Porque vieram amigos de alta terra Sua chá te matei antes Quero pôr No mastodon Tiraram meu poder Nem tome Somos iguais Os Power Rangers Tem gente demais Como eu Deve ficar sozinho Sem caixar Tome, olha e veja mais Bora sim Não são os Power Rangers Juntos para me Vencer mas não entendem Desculpem os Eu me jogo Mas voltar Logo, logo Os Power Rangers Os Power Rangers São tão fracos Fazer um massacre Oh Mão, flare-se Fico muito Rangers Não é hora de morfar Toda do poder São Deus Agora Caberão Quem sou eu? Aquele que virou o teu Aprisionado te assusta, russão Rei azul sou eu, o Lorde Dracom Tremem por eu estar aqui Lorde Dracom não poderia fugir Não, não, Power Rangers Que destino infeliz Sabrina, me aprendi Essa foi você Olha pra me arco atento, me mata mais não Sou eu que te mato, te passo com minhas mãos Tenho um poder imensurável então Rasgando o tecido da dimensão A pena nos passou, o tempo abriu Dois genes de amarelo e azul, nada sumiu Preciso de conserte a moeda Preciso dela, para poder vencer a guerra Estou vencendo a guerra, até agora é a hora De mofar, cega o negro, consegue te enganar Você vai me ajudar, seu conhecimento é necessário Relaxa sua existência, renda reto, eu agrado Paixão e o dragão negro será tão útil a mim Come quando mais precisa, se sempre tá sozinho Grande rosa cometeu um grande erro nesse momento Hora, hora, suas rosas vai te morfim forçar no tempo O Lorde Dracom consegue rasgar Realidades e saltar por mundos Estou deixando o deserto Atenção, Tome e Oliver, nos vemos no futuro Dormir no chão, sem respiração E se precisas explicar, que sou de onde ouvi um perigo que vai chegar Depois de eu ser Ranger, ser universo A tecnologia segue pra salvar o universo O Lorde Dracom planeja algo muito grandioso A maior ameaça Eu não a todos Pode salvar o Ranger de todos os mundos Essa mensagem é oficial Um perigo iminente ameaça o multiverso Precisamos nos unir todos O Lorde Dracom é um Ranger Samurai Kai Vem ser essa equipe foi Faço de amor Agora verão um pouco do meu plano Juntando o poder Samurai Juntando o poder Verde e Brand Buscando de mundo em mundo Roubo o poder de você Seu rei se perdeu Dije em seu E é e o pé Se essa porta é meu excesso Tumor Sentinela junto a mim Seus vilões eu vou liderar Podem me guardo de uma vez Que todos eu vencerei Indíquilo e patente Essa morte é de você Quero preocupação Vem aí então Preciso de alguns morfadores Na minha missão Vai num chão de espaço Refure na selva Vitória ou outro sim E agora Meu poder se elevar Atribuindo o aço ninja em operação Galáxia perdida Mega força e dinosofão Eu vou conhecer A rede de morfó E agora com minhas mãos Vou dar realidade Bem-vindo ao meu mundo Cês tão no meu mundo Quem lembra o que aconteceu Se todos me veneram Eu venci Eu me tornei um deus Como o Dragon Morte e Dragon Rangers Voltou pra voo Fazer um massacro Voltar a realidade Sentam isso Rangers Não é hora de abafar Tanto bosses São Deus agora Saberão Quem sou eu Aquele que Virou um deus Eu me tornei um deus Eu me tornei um deus Eu me tornei um deus Asi que vai se tornei um deus